Sei tu não é sério Mas eu sou o rei sexy Eu sou o rei de sexy Meu piru é mais famoso 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 O piro é mais famoso, o piro é mais famoso que o Michael Jackson O piro é mais famoso, o piro é mais famoso que o Michael Jackson O piro é mais famoso, o piro é mais famoso que o Michael Jackson O piro é mais famoso, o piro é mais famoso, o piro é mais famoso Mais uma doi, mami Women love, religiously, recognize, sexually We wouldn't have to feel the need, know our ass, it's so feel free Mas hoje eu sou o rei sex, eu sou o rei de sex O piro é mais famoso que o Michael Jackson O piro é mais famoso, o piro é mais famoso, o piro é mais famoso O piro é mais famoso, o piro é mais famoso O piro é mais famoso que o Michael Jackson O piro é mais famoso O piro é mais famoso O piro é mais famoso Tchau, tchau.